Oi, crianças. Agora nós vamos estudar a página de português 46 e 47, tá bom? Então, a página 46 aqui é a letrinha K, né? Aqui vocês vão traçar a letrinha K, várias formas que escrevem a letrinha K, né? Outras maneiras de escrever a letra K, porque essas duas são letra cursiva e as outras duas letrinhas de forma. Maiúscula, minúscula, maiúscula e minúscula, tá? Aí vocês vão observar aqui, fazer o traçado dessas letrinhas, vão copiar aqui embaixo e aqui vão identificar, ó. Pinte os quadradinhos onde aparece a letrinha K. Então, vocês vão procurar onde tem a letrinha K aqui, vai observar que há essa letrinha K, olha essa maiúscula aqui onde tem e vai pintar o quadradinho, tá bom? Aí virando aqui, página 47, palavras que começam com K. Traça as letras das palavras. Então, tem as palavrinhas com K aqui, né, ó. Cart, karaokê, kelly, kiwi, ketchup, carina. Todas essas palavrinhas começam com K, tá bom? Então, vocês vão traçar o pontilhado dessas palavrinhas e vão escrever embaixo, tá bom? E no final vai colorir bem lindo, tá? Um beijo, tchau, tchau! 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 Tchau!